Você não liga mais, nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto, não importa pra você Que quando eu te chamo, fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo você A gente foi feliz, queria tudo muito bem Eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém O nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim Se tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar e ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você A gente foi feliz, queria tudo muito bem Eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém O nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar e ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amar Eu sinto que nós nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nesta noite E tentar aproveitar cada segundo Não me diga nada do que pensa Pensa e depois seja feliz primeiro Enfrente o sonho porque o mundo de mentira É mais bonito que o verdadeiro Veja em mim só um desconhecido Quem sabe até seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amar Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto, não me pergunte nada Fique do meu lado Me dê a mão, vamos fazer de conta O amor existe, tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois desta noite Vem outra noite, mais outra e quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que este amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar o amor e a vida Eu fiquei sem amor uma noite de um dia De tanto brincar com o que eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade como mentira Enganei sem saber que era eu quem perdia De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje eu vivo a chorar O que eu sempre temia Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto correr pra rodar tempo ao tempo Esquecendo até os melhores amigos De tanto terrified De tanto entrar sem pensar o fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem motivo Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer da vida Pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo E não vai parar Minha vida pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Essa noite Você vai ter que ser minha Essa noite Vai ser feita Pra nós dois Nem que seja Desta vez E nunca mais Só não quero Deixar nada Pra depois Depois Só não quero Deixar nada Pra depois Essa noite Você vai ter que ser Que ser minha Só não quero Só não quero Deixar nada Pra depois Pra depois Uou Deixar nada Se o destino Se o destino tá atrasado Pra vivermos Nós dois E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino Se o destino Se o destino tá atrasado Se o destino tá atrasado Não quero Não quero Não quero Dói, senti que o nosso amor aos poucos está morrendo Nosso sonho, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo que eu lhe dei, meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava e eu chorei Estamos juntos sentindo a solidão E vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu bem para você Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que eu não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu bem para você Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que eu não consegui dormir E eu lhe dei, de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu bem para você Esse é o marco Esse é o marco A solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo, trago sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem teu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Esse é o marco Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem teu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem teu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Prazer Oh prazer Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar das aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim E diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu quero mandar um major Pra o meu amigo Benoni Portela do Piauí Da Morumbi Veículo Aquele abraço meu querido amigo E vamos nessa Esse é o major Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade Aqui sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar das nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Nasceu pra mim Um grande amor Não sai lugar mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir E em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe o meu coração Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida É pra toda a vida Não sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida É de cão Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Doi na alma Todo mundo Se mandando Pra fechada É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Meu amigo Calma Sem ela Fico perdido Deus, o que eu faço agora? Sem pensar E aborrecido Mandem meu amor Embora O chichorro Arrependido Tô aqui Pedindo arrego Ouça que eu tenho Sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto Eu bebo E choro Por você Não sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida É de cão Ver os namorados E eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo Se mandando Pra fechada É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Esse é o matou Telefone pra contato Fortaleza 815 815 999 2972 9604 3340 Hoje choro Arrependido Tô aqui Pedindo arrego Ouça o que eu tenho Sofrido Já não é mais um segredo É que eu estou Apaixonado Eu canto Eu bebo E choro Por você Não sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida É de cão Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo Se mandando Pra fechada É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Apaixonado Eu canto Eu bebo E choro Por você Não sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida É de cão Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo Se mandando Pra fechada É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Onde anda Meu amor Me diga Por favor O que está Fazendo Agora Será que Nunca Me amou Também Te enganou Meu coração Por te chamar A saudade A solidão Me aperta O coração As horas Quase não Passam Tô vivendo Vou viver Longe de você As lembranças Me maltratam Volta Volta Meu amor Vem completa Nossa Gana Volta Meu amor Meu amor Meu amor Meu coração Se também for seu desejo A saudade A solidão Me aperta O coração As horas As horas Quase não Passam Vou vivendo Vou vivendo Longe de você As lembranças Me maltratam Volta Volta Meu amor Vem completa Nossa Gana Volta Meu amor Meu amor Meu amor Se também for seu desejo Volta 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 Nem que eu morro de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Nem que eu morro de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor que não começa Chega de você e de conversa Eu que já pensei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Esse é Mardom Vai nessa garoto Telefone pra contato Amor tem que ser amor que não começa Chega de você e de conversa Eu que já pensei amar Eu que já pensei amar Pelo que já amei e sei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Não é você quem vai conseguir me enganar Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Não é você quem vai conseguir me enganar Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que ele invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Esse é Mardom O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos de noite Mas em meus sonhos de noite eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tiram Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade Ainda ontem, chorei de saudade Relembro a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que ele invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Esse é Mardom Ao vivo Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Mando uma estrela avisar Se eu não puder me esquecer Gostas pra eukell Mando uma estrela avisar Há, por aí Que quandol você sussurrar Me eu souają Meu coração vai ouvir Meu coração vai ouvir Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz de amor um pouquinho Esquecer você nem pensar, que quando eu tentar, que eu morra sozinho Se não puder te esquecer, quando eu dizer que não há flor Mãe de uma estrela avisar, que o velho amor acordou Se não puder me esquecer, basta dizer por aí Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz de amor um pouquinho Esquecer você nem pensar, que quando eu tentar, que eu morra sozinho